É tigrezinho, você nasceu, até que enfim o meu netinho nasceu, mas filho, nora e neto, vocês vão ter que continuar sem mim, eu estou ficando velhinho, já passei por muita coisa, já perdi a minha parceira, vocês vão ter que continuar, eu já não estou aguentando caçar mais, vocês vão ter que continuar com a sua família. Não meu sogro, você não precisa ir embora agora e nos deixar, você sabe que seu neto é apegado a você, deixa ele crescer pelo menos mais um pouco. É isso pai, você não precisa ir embora agora, fique aqui e me ajude a cuidar do meu filhote primeiro, eu sei que você está ficando velho, mas eu não vou lhe deixar para trás. Tá bom então, vou ficar até o tigrezinho crescer, depois vocês terão que continuar sem mim, então vamos ensinar o tigrezinho a caçar e a comer, porque nós estamos com muita fome, já viemos andando esse deserto há bastante tempo e até agora não encontramos mais nada depois daquela manada de alce. Vamos lá, tomara que a gente encontra alguma coisa aqui no deserto, porque eu já estou com muita fome, opa, nossa, filho, pelo que eu estou vendo ali, tem uma criatura grande ali, eu acho que é um tiranossauro rex, nossa, cuidado filhotinho, neto, fique para trás, não ataque, cuidado, cuidado que esse tiranossauro rex, ele é bem forte, cuidado filhote, cuidado, Nossa, 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 ele vai ser uma mordida, grude atrás dele, isso, nós somos mais forte, isso, vamos lá, eu vou ficar cuidando bonitinho aqui, eu não estou, estou aguentando muitas batalhas, mas não, eu tenho que ficar só observando, isso, boa, vocês conseguem, opa, o que que é isso aqui, nossa, lagartixa de fogo, nossa, uma lagartixa, o que é isso aqui, cara, já era, apagamos o fogo da lagartixa, Vamos comer a carcaça desse tiranossauro rex agora, ha, é isso mesmo, venha filhotes, vamos todos comer, eu já estou com muita fome, hum, que comida boa, nossa, mas ainda não matou a minha fome, não saciou a minha fome, eu estou com muita fome ainda, vamos lá, precisamos atravessar esse deserto o quanto antes, vamos lá, precisamos chegar logo à floresta, nossa, ai não, não estou conseguindo frear, um tiranossauro, vamos, ataquem, ai, vamos, 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 grude nele, isso, vai, vai, não desista não, o único jeito de derrotar o tiranossauro é grudando atrás dele, isso, vamos, 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 ai, nossa, netinho, cadê você, isso, fique perto, fique perto, vamos, vocês conseguem, vai, vou tentar ir por cima aqui, nossa, não, não, filho, filho, você morreu, não, como isso pode acontecer, não, tigresa, cuidado, Cuidado, tigresa, vamos, precisamos acabar com ele, isso, ai, você acabou, matou meu filho, você matou meu filho, você vai morrer também, seu tiranossauro, vamos, vamos, isso, ai, nossa, boa, conseguimos, vem, tigresa, vamos, vamos ajudar nosso filho, ele caiu, ele caiu, nossa, não, filho, por que você morreu? Não, você não pode morrer, acorda, filho, acorde, por favor, acorde, olha seu filhinho aqui, olha, ele precisa de você, nossa, tigresa, mataram seus, seu marido, tigresa, mataram meu filho, nossa, aquele tiranossauro, o matou, não, cara, isso não pode acontecer, Por que isso foi acontecer? Pra que fomos atacar aquele tiranossauro rex? Nossa, eu não esperava que ele fosse morrer, nossa, netinho, calma, não chore, não fique assim, eu sei que ele é seu papai, mas eu vou cuidar de você, eu sei que eu estou velhinho, mas enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver de pé, eu irei proteger você e a tigresa, Calma, tigresa, nossa, velho, mas eu estou muito triste, o meu único filho que eu tinha agora faleceu, eu já perdi a sua mãe, perdi o outro filhote, e agora o meu único filhote faleceu, ainda bem que ele deixou o seu fruto, Nossa, filhote, não veja isso, não fique olhando pro seu pai assim não, eu não quero que você fique lembrando, vamos embora daqui, nossa, não estou acreditando, não fique olhando não, netinho, não fique, Vamos embora daqui, iremos superar isso juntos, iremos sim, eu já superei várias percas, vocês não estão acostumados a perder ninguém, mas é muito ruim perder alguém, vamos, eu não estou aguentando mais perder tantas pessoas da minha família assim, eu não estou aguentando mais, Olha, tem umas criaturas, um monstro de duas cabeças, ai, calma, calma, tigrezinho, calma netinho, sai de perto, sai de perto, que eu não quero correr o risco de perder você também, vamos, isso, ai, nossa, consegui, tigresa, ah, está aqui tigresa, nossa, ei, teve uma aranha, está cá, sai, sai, larga minha carcaça, larga minha carcaça, sua aranha, larga meu netinho, saia, saia, isso, vamos, ai, socorro, vamos, 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 Com essa aranha, nossa, isso, conseguimos acabar com essa aranha, vamos netinho, vamos, tigresa, vamos para a floresta o mais rápido possível, agora eu estou arrasado, cara, estou muito triste, porque eu perdi meu filho, meu único filho, o primogênito eu perdi, mas não podemos fazer mais nada, não podemos fazer mais nada, além de continuar a vida, vamos, temos que sobreviver, E ajudar, o nosso netinho, o meu netinho, a crescer, e ficar mais forte, do que o seu pai era, e assim, não vamos correr o risco, de perder mais ninguém, isso, vai, vai, vamos, nossa, está pingando sangue, isso, sai seu monstro, duas cabeças, pronto, agora estamos bem alimentados, vamos conseguir atravessar o deserto, tranquilos, vamos lá, Eu preciso comer algo, cara, estou com muita fome, cara, amor, parceiro, a voz da minha esposa, parceiro, você está vindo, tigresa, meu amor, de onde está vindo, meu amor, nossa, oi, meu amor, não se preocupa, não se preocupa, tudo isso que está acontecendo, é só uma fase, nossos filhos estão aqui comigo, daqui de cima estou vendo tudo, Nossa, parceira, nossa, parceira, minha parceira, voltou para falar comigo, você vai ficar comigo? Estou do seu lado, mas, eu não posso faltar para ir, você tem a nossa Nora, e o nosso netinho para cuidar, tenha calma, não se desespere, vai dar tudo certo, meu amor, Não, parceira, continue aqui, não vá embora não, meu amor, por favor, fique aqui comigo, adeus, não, parceira, não, não vá, fica aqui comigo, não vá, parceira, fica aqui, não, ela já foi, volte aqui, parceira, cadê você, cadê você, não me deixe aqui sozinho de novo, não, não me deixe, nossa, tigresa, vocês ouviram? Não, não, vocês não viram, meu Deus, será que eu estou enlouquecendo, será que eu estou delirando, por que, só eu vi a minha esposa, por que a tigresa não viu, por que, não, mas eu não estou delirando, ela falou com muita certeza, eu tenho certeza, que ela voltou, só para falar comigo, nossa, não, Então eu não vou me desesperar, vou fazer assim como ela falou, vou cuidar do meu filhote, do meu netinho, agora é o meu filhote, olha, um inverno, nossa, cuidado, é um inverno de zumbi, cuidado cara, é um inverno do deserto, vai tigresa, pega ele, vamos, vamos, cuidado netinho, se afaste daqui, se afaste, Porque eu não vou suportar, perder mais ninguém da minha família, eu não vou suportar, não vou deixar, que nada de mal, o aconteça, não vou mesmo, isso, vamos, vamos, isso, vai tigresa, você consegue, isso, vamos Lenora, você consegue, isso, ah, ele está atacando, isso, boa, conseguimos matar, um inverno do deserto, Venha com o meu netinho, isso, boa, nossa, tem umas aranhas ali, não vou arriscar passar perto dessas aranhas, vou levar o meu netinho, para um lugar bem seguro agora, e deixar ele lá, vou ensinar a caçar, e a se defender, porque eu não quero perder, mais ninguém, e o meu netinho, opa, 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 não, tigresa de sabre assassinos, Nossa, saia, atacando a própria espécie, como aqueles tigres, podem fazer isso, não mesmo, nossa, eles estavam fazendo canibalismo, atacando a mim, e o meu filhotinho, o meu netinho, e a minha nora, não pode, vem aqui netinho, cadê meu netinho, netinho, cadê você, ah, está aqui, nossa, estou, depois de perder, várias pessoas da minha família, eu estou muito assustado, e com medo, vamos netinho, vem aqui, ó, entra aqui dentro, Venha, vamos, você consegue entrar ali dentro, vem netinho, fica aqui dentro, porque ali dentro, nada de mal vai acontecer, vai, entra aí, não, você não quer entrar, você quer brincar, eu já falei, que não é para você ficar brincando aqui no deserto, aqui é muito perigoso, já perdemos, você acabou de perder seu pai, e vixe, eu não posso nem ficar lembrando ele, porque ele pode ficar muito triste, não quero ficar lembrando isso não, melhor deixar ele por aqui mesmo, quietinho, na dele, vou esconder ele aqui, para ele ficar mais seguro, Então, família, vocês querem saber, o que vai acontecer, com essa família de tigre dentro de sabre, se sim, vou deixar a meta aí, de mil likes, para a próxima parte, ok, então se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sininho das notificações, ok, então falou, até as próximas, beijo no coração, e fui, será que o tigre vai perder mais alguém? E aí